A visão de defesa dela. Vamos ver a Dani Lins, faz o levantamento para a Fabiana, com a China mais uma vez. E aí a jogadora central, ela sai do meio, vai para a saída de rede para fazer o ataque, tirar um pouquinho do bloqueio. Olha a repetição. Essa jogada, essa China para trás, tanto a Fabiana como a Thaísa fazem muito bem com a Dani. E ela procura, é uma bola realmente que é forte do Brasil. Dani Lins, com a Sassá, largadinha, a bola não caiu. Contra-ataque da Venezuela, bola para fora, sai um pouquinho lá no fundo, 19º ponto do Brasil. O Brasil volta a abrir 10 pontos de diferença. É, está mantendo uma vantagem tranquila aí, a gente vê a bola, a repetição, quase foi pouquíssimo fora essa bola. Dani Lins sacando. Bola chegou na mão da levantadora, para a saída de rede. Fabi muito bem na cobertura do bloqueio. Só que o levantamento não foi dos melhores. Vem contra-ataque da Venezuela, de novo para a saída de rede. O ataque deu defesa da Sheila por ali, da Dani Lins, é que defendeu. E na sequência, a bola para fora, erro de ataque brasileiro. Uma pena, seria o 20º ponto. Para o Zé Roberto Queimarães, com tranquilidade, mas passando instruções. E agora entrando a Geraldine Quirrada, com a número 12. E entra para sacar a Venezuela. Sacou para fora, 20º ponto do Brasil. O Brasil vai caminhando com tranquilidade para fechar esse primeiro set. Para a entrada dela, Lucas, saiu a número 5, Gênesis. Gênesis, Francisco com a número 5. Está aí a informação da Fernanda Gentil. Saque curtinho. Levantamento de manchete. Bola afastada da rede. E aí parecia que a Sassá estava nessa bola. Dani Lins tentou defender e se antecipou. A Dani Lins antecipou um pouquinho no ataque ali. A gente está vendo aí na repetição. O bloqueio afastou. Ela estava um pouquinho adiantada. Inclusive atrapalhou um pouquinho a defesa da Sassá. Fabi, Dani Lins para a saída de rede. Bola no corredor em cima da Líbero. Maria Valeiro. Mais um ponto brasileiro. E essa bola também aí da cheira. Essa chutada para a saída. É uma bola fortíssima do Brasil. A gente viu aí ela atacando em uma paralela. Bola linda aí, puxando em uma paralela. Tinha tanto a diagonal como a paralela. É, tinha um bloqueio simples na fronteira. Bloqueio simples e aí concluiu com eficiência. Bola afastada da rede de novo. Vai dar contra-ataque do Brasil, Dani Lins. Vamos caprichar, Dani Lins, com a Thaísa. Bota no chão. 22º ponto do Brasil, 22 a 11. Logo mais tem Liga Mundial de Vôlei. Meio dia e meia em Brasil e Rússia. Para você, vale vaga para a decisão. 3 e meia da taxa em serve Cuba. É a Liga Mundial de Vôlei. Chegando a sua reta final, as semifinais. Agora dois toques na hora do levantamento. Realmente a bola foi esquisita da levantadora venezuelana. Olha aí, cometeu o erro realmente a Geraldinho Quirrada, número 12. Conduziu um pouquinho a bola, né, Lucas? Isso aí proporcionou dois toques. E aí mais um erro de passe. Realmente a Venezuela não se encontra. Brasil tem o set point, 24 a 11. É, a Venezuela aí mostrando uma fragilidade grande, né, Lucas? Um passe e o Brasil jogando com tranquilidade, sacando. Tá fazendo o jogo correto. É isso aí que o Brasil tem que fazer. Vamos lá, Fabiana caprichando mais uma vez o saque. Vem o levantamento, bola de meio, bate no bloqueio. O Chilas se esforçou, a Dani Lins conseguiu a defesa. Sassá deu uma quebradinha. Contra-ataque da Venezuela para a entrada de rede. Bola bate no bloqueio, vai sair o ponto do Brasil. Outro levantamento, bola vai no meio da rede. O Brasil fecha o primeiro set. Com facilidade, 25 a 11. Não tem muita diferença, não. 20 a 6. Dani Lins, de novo com a Thaísa. 21 para o Brasil, 6 para a Venezuela no segundo set. Saque da Thaísa. Agora o ataque com mais velocidade da Venezuela. Uma chutadinha no meio e a bola no chão. Se jogar com mais velocidade, principalmente com o passe na mão, tem chances, né Carlão? Não, sem dúvida, Lucas. A Geraldine fez aí uma combinação, uma chutada no meio aí. Foi muito bem feito. Uma das poucas combinações. Um saque bom aí agora da equipe venezuelana. Erro de golpe de vista da Sassá. Deixou a bola passar achando que a bola ia para fora, mas caiu dentro. Ponto direto de saque da Venezuela. Agora o erro de saque. Ponto brasileiro. Fez um saque excelente ali a levantadora, a Geraldine, né? Na paralela ali. A Sassá fez um golpe de vista aí. Mas o segundo ela não conseguiu concluir. Agora as substituições da seleção brasileira. Entrando a Joicinha. Ele faz a inversão do 5 e 1, né? O Zé Roberto Guimarães. Joicinha vem para a rede. Ana Tiem, que é a levantadora, vem para o fundo da quadra. É uma boa oportunidade, né? Para o Zé Roberto testar a seleção, né? A Joicinha que tem entrado muito bem. Excelente. Fez um grande campeonato brasileiro. Superliga também. E testar a Ana Tiem, né? Eu acho que é importante. Fernanda. Saíram Dani Lins e Sheila. A Joicinha na rede, ela tem 1,90m de altura. É sempre uma boa oportunidade. E como disse o Carlão, né? Apesar do jogo tranquilo, tem que fazer jogadoras atuarem também. Rodar essa seleção. Fazer mexidas que podem ser importantes em outros jogos. Vem aí um Grand Prix, né? Mês de agosto, vem aí um Grand Prix. Finalzinho de julho, início de agosto. O Brasil vai pegar jogos muito mais difíceis. Levantamento da Quejada. Bola fora da Venezuela. 23º ponto no Brasil, 23 a 9. Aliás, falando em Grand Prix, Maracanãzinho, hein? Primeira fase, primeira semana do Grand Prix. Brasil enfrentando Porto Rico dia 31 de julho. Brasil joga contra a Alemanha dia 1º de agosto. E Brasil e Estados Unidos dia 2 de agosto, né? Primeira semana direto do Maracanãzinho no Rio de Janeiro. Cobertura completa dos canais de Sport TV. Mais um erro de ataque da Venezuela. 7 points para o Brasil. É, e por isso é importante, né, Lucas? O Brasil se preparar bem. São jogos que, apesar de tecnicamente mais fracos, né? Isso que o Brasil tá fazendo agora. Mas já são grandes partidas pra que o Brasil já entre ligado nesse Grand Prix. Que vão ser partidas muito difíceis. Ataque de meio não deu certo. Chegou bem a Sheila por ali. Sassá largadinha no meio da quadra da Venezuela. O Brasil faz 2, 7 a 0 com 25 a 9 no segundo set. Falta um set só, hein, pro Brasil. Realmente distribuir. O passe sofre bastante. O Zé Roberto fez uma alteração aí tirando os dois meios. Colocando aí a Karol Gattaz. Colocando a Karol Gattaz. Trocando a Dani Lins. E agora, com certeza, a seleção, com o novo gás, né? Vai dar essa pressão final aí pro Brasil concluir. Esse terceiro set e conseguir sua classificação pro Mundial. É, a contagem regressiva já, hein? Faltam 5 pontos pra seleção brasileira se classificar pro Mundial. Bola passou por fora. Ponto da Venezuela. Aí não vale, né? 20 a 10. Saque da número 12. A Geraldine Queerrada. Ataque pela saída de rede. Ótimo ataque da Sheila. Bota no chão. Foi da Karol Gattaz. A Sheila acabou saindo. A Karol Gattaz saiu do meio pra saída. Era a repetição. É a famosa China que todas as centrais brasileiras conseguem fazer muito bem. Mais uma mudança no Brasil. Diga, Fernanda. Entra a Regiane número 15. E sai a Sassá número 10. Era quem faltava, né? Só a Regiane não tinha entrado ainda. Tá aí a Regiane entrando como uma das ponteiras. É interessante, né, Lucas? A Roberta tá experimentando todo mundo, dando ritmo de jogo. Acho que é importante você ter todas as atletas preparadas pra todos os momentos. Vem a batida ali no meio. Vem contra-ataque da seleção brasileira. A Regiane acabou de entrar. Bota no chão. Importante pra dar moral pra Regiane. 22º ponto, né, do Brasil. 22 a 10 até aqui. Mari sacando. Levantamento de manchete pra entrada de rede. Bloqueio duplo. Chega do Brasil. Karol Gattaz foi quem tocou. Bola voltou. Mari. Vem levantamento. Pra saída de rede. Deu defesa e a bola vai voltar, mas vai voltar tranquila pra seleção brasileira. Fabi caprichando no passe. E a bola foi pra fora, mas teve toque no bloqueio, hein? É ponto brasileiro. 23º ponto. A gente fez uma desmico ali com a Joicinha, né? Puxando a Karol Gattaz na primeira bola. É uma bola que normalmente eu vejo só a Sheila fazer, né? É difícil você ver no feminino essas combinações de jogada. Mari sacando. E aí, tentou uma largadinha, mas largou pra própria quadra, hein? Agora deu ponto pro inimigo. De graça. 24 a 10. O Brasil tem o ponto do jogo. O ponto da classificação pro campeonato mundial. Vai, Mari. Sacando. Torcida já festeja a vitória. Vitória bem tranquila. Olha o bloqueio chegando. Riojana empurrou. Vem levantamento agora pra entrada de rede. Bloqueio de novo do Brasil. O Brasil fecha o jogo. Faz 3, 7 a 0. Garante a vaga pro campeonato mundial no ano que vem. O Brasil está na final do torneio internacional de gol. O Brasil está na final do torneio internacional de gol. O Brasil estándicando o41, que é o Brasil também. Camás ou por espaço? O Brasil está na final do torneio internacional. Próximo vídeo. Obrigado.